Fala galera, estamos aqui no Safari, mais uma vez, e olha só, parece que o Bucky acabou de caçar aqui um Triceratops e tá furioso aqui o espinhudo A pedido de vocês então, porque temos muitas novidades já aqui, vocês quiseram nomear então o nosso Alossauro de Dark Eu gostei bastante da referência aí, Aldeion né, claro E também temos aqui o nome já dos Brachiosauros, que é Donatello, Rafael, Michelangelo, que tá aqui e o Leonardo, que é o Leonardo, tá aqui o Leonardo Temos aí então os nomes já para os nossos Brachiosauros e também já aqui em fabricação, aliás já terminou, os Parasauros Até vou pegar, pronto aqui, Parasauro com o nome de Para e o outro Zita Parasita, é muito bom, muito bom O miserável é um gênio E aqui, deste lado, temos ele Sim, o Ultimasauros que acabou chegando aqui no Safari e já tá caçando o último Galimimus Pegou ele aqui Chegamos numa hora certeira pra ver aqui o Ultimasauros em ação que acabou invadindo aqui o nosso Safari pelo lado aqui, diria, né, ele veio mais ou menos aqui do mar É o mar aqui? É, é o mar Chegou aqui, ó, veio pela montanha, desceu encontrou o nosso Safari e agora está aqui Tá dormindo, na real E já colocou aqui um susto no coração do nosso Anquilosauro Alpha que tá correndo ali no meio do mato e eliminou o último Galimimus Já vou nomear aqui antes que eu me esqueça, né, claro A pedido de vocês também, obviamente Para e o outro Zita Aí, ó, pronto Para e o Zita Excelente Muito bom, beleza Vamos cadê o olho aqui então no Ultimasauros Em relação ao nosso Safari em si ele não modificou muito só teve aqui uma perninha do lago ó, que cresceu pra cá Nós temos também algumas árvores a mais nessa região aqui Deixa eu ver onde é exatamente Eu não sei, tinha visto antes, na real Aqui, ó Eu acho que, se não me engano, não tinha essas árvores aqui Elas cresceram um pouquinho mais Também aqui, essa parte aqui ficou mais cheinha Como vocês podem ver E a gente tá tendo treta aqui Eita, nossa A Astrid tá lutando contra um Carnotauro Olha só Deixou aqui com 42% agora Enquanto isso, o Carnotauro tá com 62% Deu um grito ali Na cara Será que vai expulsar? Eu acho que sim Vamos ver Aí, ó Deu uma cabeçada e mordida 25% Enquanto isso, 42% E botou pra correr, então O Carnotauro E de fato, galera A gente vai precisar agora da ajuda dos Ih, rapaz Um Oloro Titã foi caçado aqui Tadinho Coitado, velho Pra fazer o que, né E bom, como eu estava dizendo A gente irá precisar agora Da ajuda dos Carnívoros grandes Como o Astrid O Carnotauro O Buck também Que tá pra cá Não sei onde ele foi Ele tava Aqui, ó Aqui tá o Buck O Espinhudo também A gente vai precisar Da ajuda até do Dark De repente o Dark aí Vira um novo Killer Quem sabe? Possivelmente Mas por enquanto O Timasauros tá ocupando A região Aqui, ó Caraca, eu achei que ele já tinha saído Daqui, mas não Daqui, ó Timasauros Andando no nosso Safari Dando uma leve passeada Eu estou com medo Que esse Timasauros Acabe eliminando O nosso último Teresina Né? Que está bem aqui embaixo Ele tá longe Tá aqui o Teresina Tá aqui? Tá, tá aqui, ó Tá vagando aqui O nosso Teresina Deu um grito até lá Tá vagando o menino Só que eu não sei Se ele vai ser eliminado Possivelmente Se o Timasauros Sair de lá E vir aqui Pro sul da ilha Aí vai ser um problema Porque não só O Teresina Vai estar em apuros Como também Os nossos Brachiosauros Ih, rapaz Que serão eliminados Posteriormente Ou possivelmente Logo também, né? Deixa eu ver Ih, rapaz Ah, não Tá chegando aqui O Timasauro Saindo da floresta O Timasauros Chegou agora Perto do centro da ilha Será que vai atacar O Terror aqui? Não sei Vamos, cadê o olho? Ó, o Acro ali A Astrid já Já se ligou Percebeu a presença Do novo Predador Gigante Ih, vai ter luta? Não, ele vai voltar Voltou Beleza É Chaos Effect Total Aqui no nosso Safari Ih, ah, não Velho Vai eliminar 67% Nossa Já entrou em combate Modo combate aqui Modo turbo Será que a Astrid Vai ser eliminada? Ih, rapaz Tem grande probabilidade De ela ser eliminada Um encarando o outro Entrou em modo combate É agora Já deu uma mordida Deixou com 30% Eita, nossa Nossa Será que Será que O Timasauro Já vai dar outra mordida Para finalizar? Vou ficar de olho Então sim Cara Olha o olhar Do Ultimasaurus Aí deu uma Cabeçada e mordida 63% Ó, já até Ficou meio Pálido ali Nosso Ultimasauro Nosso não Nosso Ultimasauro não Ele veio como invasor 30% 63% Deu uma mordida A Astrid Foi eliminada Pelo Ultimasauro Ultimasauro Nossa Dormiu Já era Perdemos A Astrid Caraca, perdemos a Astrid, velho Não creio O Timassauro... Ah, já tô vendo Que o Timassauro vai descer Se ele descer vai ser um problema Porque os Brachiosauros, tudo tão lá embaixo Os Sauropods Olha só aqui, a gente vai ter luta Que isso? Olha aqui o Buck e o Espinhudo, velho, deboa um pro outro Que isso? Tô conversando, velho Devem ter sentido a presença E o Dark também, ó Farejando aqui Olha lá o Timassauro lá no fundão, ó Ai, ai, ai Ai, 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 galera O Brachiosauros, tudo veio aqui pro canto Tá olhando pra água, ó, acho que nunca viu uma água na vida O cara vem do mar e nunca viu a água, ó Deve tá refletindo Olhando o reflexo O dia nem começou, meu Mas eu já fui derrotar de aula em seis vezes Só porque eu elogiei, velho Só porque eu elogiei Sessenta e sete por cento E sessenta e seis Aqui é briga lá Jurassic Park mesmo Tá, mas eu acho que ninguém vai se eliminar aqui Não, não vão Não vão se eliminar, não Ó, mordeu Trinta e quatro Só deixa eu dar uma olhada no Ultimassauro Onde é que ele tá? Cadê o Ultimassauro, velho? Cadê o Ultimassauro? Eu sei que tá rolando luta Ah não, ele tá ali, ó Beleza Tá, vamos ver Quem botou pra correr? Aqui, o Bucky botou o espinhudo pra correr Ok Beleza, tranquilo Eu sei que a gente não pôde ver toda a batalha, mas Nossa, o Ultimassauro caçou aqui um Oloro Titã Essa não, né Tá se recuperando bem rápido até Setenta e três por cento Enquanto isso, o Dark tá passeando aqui tranquilo Dark, embora seja uma referência bem interessante aqui do canal Né, não só pelas séries do The Isle Mas também no Jurassic World Evolution Ele já apareceu, Dark, em outros dinossauros Se não me engano, até no próprio Alossauro mesmo Então esse nome aí não é incomum Mas eu gostei de colocar Dark Porque sim, é uma referência muito boa E agora começou a chover O que é um problema E o frio aqui tá chegando cada vez mais Então se preparem Também pra outras coisas que podem acontecer aqui em climas Não só imundação, né Também Olha só o Ultimassauro aqui se recuperando completamente Ai ai ai, o Oloro Titã aqui Oloro Titã, Oloro Titã Cuidado Oloro Titã, traz de ti Olorinho, Olorinho Nossa, pegou Nó, jogou longe, véi Caraca, deu um Shuryuken ali no pescoço do Oloro e já era Ai ai ai, tô sentindo aqui extinções Tô sentindo extinções Aqui tem mais um Oloro Aqui tem mais um Oloro Oloro sai daí, maluco Não fica aí, cara E agora? Tô só observando Perdemos por enquanto um Carnívoro Claro, e alguns outros herbívoros também Mas esse aqui a gente não devia ter perdido Nossa, tadinho da Astrid Já era Mas vamos ficar aqui acompanhando o Ultimassauros Que provavelmente não irá se saciar E aqui nós temos alguns Oloros que acabaram se afastando Da ilha Na parte norte da ilha, no caso Do Safari O que? Muito espertinho, hein Muito esperto Porque aqui tá cheio de Predador já Lá embaixo os Predadores estão ocupados em querer se eliminar, né No caso o Bucky e o Espinhudo Que se separaram até aqui Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso Dark Vamos ver Ele tá com fome? Não, não tá com fome Ok, então ele não vai caçar Beleza Tá, o Ultimassauros tá aqui E é isso aí Mas bom, pessoal, aí vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, não se esqueçam de deixar o seu likezão E principalmente tiver o sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos E olha só Mais um ataque aqui do Ultimassauro Que deu uma mordida no pescoço E botou aí pra dormir Nem, ó, o grito dele foi mudo até Botou pra dormir outro Ororo Titã Ororo Ororo, na verdade Mas bom, então é isso Valeu O que vocês acham que a gente deve colocar aqui Pra tentar eliminar o Ultimassauros Ou pelo menos tentar expulsá-lo, né Talvez algum destruidor, sei lá E vocês acham que o Bucky e o Espinhudo Vão parar de brigar entre si E tentar eliminar o Ultimassauro Não sei Então não perca aí o próximo capítulo Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau